A Carla de Juqueí, ela pergunta, São Sebastião recebe royalties do petróleo ainda? Se recebe? Por que é tão mal administrada? Pergunta da Carla de Juqueí. São Sebastião é uma tristeza, né? Porque a gente vê que é uma... não só São Sebastião, acho que é importante a gente pôr essa conjuntura. Há 20 anos atrás, só São Sebastião era um município rico. Mas aí nós tivemos uma coisa muito importante que é preciso ressaltar. Nós tivemos um governo do presidente Lula e da presidente Dilma que colocou a Ilha Bela como produtora de petróleo. Hoje, Ilha Bela é uma cidade tão rica quanto São Sebastião. E também uma unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba. Isso fez com que todo o litoral ganhasse muito dinheiro. Inclusive, Bertioga participa desse dinheiro do petróleo como cidade vizinha. Tanto de Ilha Bela quanto de São Sebastião. Então, toda a nossa região cresceu muito em arrecadação. Agora, a partir de agora, a gente tem que ter um novo ciclo de desenvolvimento. Agora, essas cidades, que é muito importante ressaltar, elas não têm indicadores sociais melhores do que cidades muito pobres do estado de São Paulo. Então, o que a gente vê é que o dinheiro do petróleo, ele não está sendo bem utilizado em nenhuma das cidades. Quando a gente fala dessa questão da habitação, né Carla? Que beleza que seria você ter uma política de habitação sendo financiada pelos royalties de petróleo que São Sebastião recebe. E recebe muito, porque é proporcional ao preço internacional do petróleo. E você sabe, pelo preço da gasolina que você está pagando, que o preço internacional do petróleo hoje é muito alto. Então, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba, inclusive Bertioga, nunca receberam tanto dinheiro dos royalties quanto hoje em dia. E a ausência de políticas públicas, todos esses problemas não sendo enfrentados, forma esse caos, esse grande caos que a gente tem no litoral hoje. Então, é importante, na hora da eleição municipal, votar em candidatos que tenham compromisso com a sua cidade. Todas as cidades, não só São Sebastião. E a gente sabe lá que São Sebastião está feia, né?